Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Leo e estou de volta aqui com mais o Guia de Troféus Conquista de GTA V. O nome desse troféu, galera, é Procurado Vivo Bem Vivo. Eu tenho que achar os fugitivos aqui dessa mulher que eu esqueci o nome. Molde? Sei lá o nome, eu esqueci, mano. Se você lembrar o nome, deixa no campo dos comentários aí que vamos... É, tá, deixa no campo dos comentários aí porque eu esqueci. Acabei de ver aqui e esqueci. É o seguinte, o primeiro cara que você achar aqui, nessa localização aqui, onde eu estou indo, você tem que achar o ponto de interrogação primeiro, que é da missão... Que são das missões estranhos e doidos. São um dos fugitivos que você achar, o primeiro que você achar aqui na localização onde eu vou estar marcando pra você, já vem o troféu, tá? É o primeiro troféu que vem, não é ali no C não, tá bom? É na estranhos e doidos, eu vou estar deixando a marcação aqui, você vai estar vendo como eu vou fazer. Fica mais ou menos lá nas... Deixa eu ver... Fica mais ou menos lá na... Tipo uma mineradora, cara. Tipo uma mineradora, lá que vai estar ele, o safado que a gente tem que localizar, beleza? Então você corre pra lá e vamos estar pegando ele. Eu vou dar uma cortada no vídeo aqui, pra ele não ficar tão longo. Não vou deixar rolar, não vou cortar o vídeo não. Pra você ver onde que encontra ele. Beleza? É só seguir a localização aí, ó, onde eu vou estar marcando. Deixa eu ver aqui. Ela já me mandou a localização de onde ele tá. Um dos primeiros. E... Olha lá, galera. A localização dele... Você vai estar vendo aí, ó. Eu vou deixar marcado pra você ver... Onde encontrar ele. Ele fica lá naquelas... Na mineradora, beleza? A mineradora fica um pouco mais acima. Como o mapa do GTA V no Playstation 4 é diferente, no Xbox One também é... É diferente. Você vai estar vendo aí que não é muito difícil achar, tá? Eu vou estar deixando marcado pra você ver aí. Presta atenção lá, ó. Ali, ó. A localização dele é essa aí, ó. Beleza? Eu vou estar cortando pra lá de uma vez. Vou estar cortando pra lá pro vídeo não ficar muito longo. Porque vídeo longo, assim, de dica, é bom. Mas a galera não gosta muito de ver, não. Então vou cortar aqui agora. Então, galera, estamos chegando aqui agora na localização do nosso fugitivo. Você tem que amedrontar ele, tá? Não precisa de matar. Eu atirei ali, mas... Eu não matei. Eu vou atirar aqui. Não vou matar ele pra você ver. Só amedrontando. Tá vendo? Pronto, amedrontei ele. Agora eu vou estar retornando ele lá pra... Molde... Molde... Eu não lembro o nome, cara. Desculpa aí. Tá bom, vou estar levando ele pra ele, pra ela lá. E nós vamos estar ganhando o nosso troféu. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal Bluza. Entra lá, seu safado. Esse Trevor também, vou te falar. É folgado bagarai, velho. Folgado demais. E obrigado pelos 1.300 inscritos. Vamos lá, rapaz. Não faça isso. Olha lá, ó. Ela já fica demarcada ali pra você estar levando lá nela. E vou estar dando uma cortada no vídeo aqui. Como vocês podem estar vendo aí, eu estou retornando com ele para estar ganhando o troféu. Eu não quis pegar os outros porque é apenas o troféu. E eu não estou afim de ganhar mais grana por aqui, não. Se você... É grana que eu digo com essas missões. Porque você ganha uma grana, entendeu? Se você curtiu o vídeo, dá um like pra ajudar na divulgação. E se inscreve no canal se não é inscrito. Um abraço do Leo. Valeu, falou. E até mais. Eu vou te pedir. Bem, quando o banheiro completou, eu lhe darei o meu agradecimento. E eu lhe enviar outro fio para a sua inspeção.